Música Quatro homens ainda não identificados foram mortos hoje à tarde depois de uma troca de tiros com policiais civis. Foi em uma embarcação no Rio Amazonas, próximo a Urucará. Os suspeitos fazem parte de uma quadrilha envolvida no roubo a uma agência bancária em Nova Olinda do Norte, que aconteceu no início deste mês. O grupo teria tentado fugir e atirado contra os policiais que reagiram. Nenhum policial se feriu. A polícia ainda procura pelos bandidos que se passaram por alunos para assaltar uma escola municipal ontem à noite. A repórter Mariana Rocha traz os detalhes. É isso mesmo, os três suspeitos armados estavam disfarçados de estudantes, vestiam camisetas brancas e calças jeans. Segundo policiais da 17ª SICOM, eles entraram aqui na escola municipal Abilho Neri por volta das 7 horas da noite desta terça-feira. Dentro da escola, eles foram até a secretaria e em seguida, nas salas de aula, fizeram alunos e funcionários reféns. Levaram dinheiro, notebooks e celulares. A polícia ainda não sabe quantos pertences foram roubados. Na fuga, os suspeitos saíram em um veículo branco de placa não identificada e dentro desse veículo havia um quarto suspeito que deu auxílio na fuga. A escola municipal Abilho Neri atende à noite 160 alunos da educação de jovens e adultos e por aqui não fica nenhum vigilante. A Secretaria Municipal de Educação informou em nota que fez o boletim de ocorrência e que imagens das câmeras de segurança da escola devem auxiliar na investigação policial. A CEMED informou ainda que pediu reforço à polícia militar para que haja rondas policiais aqui no local. A administração do clube municipal onde fica a escola também informou que vai reforçar a segurança. O caso foi registrado no décimo distrito integrado de polícia. Eu volto com você no estúdio. E uma ex-presidiária foi assassinada a tiros amanhã desta quarta-feira no Dom Pedro, bairro da zona centro-oeste de Manaus. Foi nessa área da comunidade do Beiradinha, no Dom Pedro. A mulher estava em casa com o marido quando um homem invadiu e atirou a queima-roupa. A ex-presidiária Cintia Cristina Fragata, de 21 anos, conhecida como Cintiazinha, morreu na hora. A área, cheia de palafitas, foi isolada pela polícia e o crime é investigado. Os delegados preferiram não comentar o assunto. Mas a família é suspeita de execução devido ao envolvimento dela com o tráfico de drogas. O traficante, com certeza, queria que ela pagasse uma droga que ela não tinha mais condições de vender. E como ela não conseguiu mais vender, porque eu não permiti que ela vendesse, ela estava sendo ameaçada direto, constantemente. Ela abandonou até os próprios dois filhos menores, porque várias vezes ela foi ameaçada. Onde ela chegava, ela era ameaçada. O corpo da mulher foi levado para o Instituto Médico Legal e o crime será investigado pela delegacia especializada em casos de homicídios e sequestros. A seguir, nível do Rio Negro continua subindo na capital. E mais meia tonelada de carne clandestina é apreendida em Parintim. Já, já. Chegou-se. Chegou-se. Chegou-se.